E aí Alves, o que que você desafia? Toma pra cá, E.T.E. e Alves É, agora Ô tropa, na humildade Essa batalha aqui vai ser civista, tá ligado? Como todas as outras, mas essa vai ser melhor Porque eu acredito, só levanta a mão geral Geral Só que ele passou aquele que não pode faltar, você tá ligado? Domingão, calorzão dele Você sabe Tá? Tá, imagina E quer não levantar a mão, a picante vai gravizar Vai matar ou vai morrer? E quer não levantar a mão, esse ano vai tão bem-vindo Vai morrer ou vai matar? E aí, ô, ô, ô E três, dois, um Eu sou forte, corajoso, com Deus todo poderoso Vai na frente, forte como um furacão Me concentro pra batalha, a luz vai me mostrar a direção Meus inimigos são grandes, mas hoje vai ficar no chão Entende, irmão, porque a coraça é revertida De coração, eu tô rimando na batida Hoje eu vou matar o Alves E pra toda minha cidade honrando, eu deixo de ver o salto E se for uma batalha, é claro que eu escolho o melhor Porque eu vim aqui, não há dor, eu vim demonstrar meu suor Você falou até que o teu inimigo vai pro chão Você tá mais pra dar ele, hoje eu vim pra sanção Essa é a diferença em ideias de Salomão Eu trago a poesia e a rima aqui na mão Eu faço isso daqui com coração É claro que eu escolhi o tete a tete pra o melhor da geração Eu não sou da Lila, porque eu odeio o traidor Não perco meus princípios, muito menos meu valor Também não sou da Vi, eu te explico Eu adoro matar gigantes, mas odeio talarico Só que essa é a tua pedra Adoro matar gigantes, eu preciso de uma pedra Sabe, né, meu mano, que esse é o ring Você acha que viu as plus e não enxergou o estilo Mas, eu te atiro com uma block Quando eu rimo, é sério que você fica em choque Você disse que você precisa de uma pedra Me dá uma cracolândia que eu transformo em pior Ele disse que vai a cultura pop Acho que você agora dá um pitchscope Disse que me atira com uma block Meu filme na tua mente vira lenda como fosse hitcoc Hitcoc, eu sou tipo bem mais comum Bebendo rum, Hancock, eu sou um bebum Mas desse jeito irmão, minha rima te destrói Antes era vilão, mas vou morrer herói Quer morrer herói pra quem? Quer morrer herói pra quem? Quer me dizer que você que já faz bem? A parada é essa, eu sou sincero Você não é bebum, só tá com uma síndrome de Jack Spell A parada é essa, então vem aqui dizer Se é BH eu sei que é meu lazer Acabou o vestido, então nem vai valer Mas aí, te trombar na batalha é mó prazer É isso Vem do discípulo Rapaziada, ela morou Faz barulho pra batalha Começou pra me louvar EDR Quem achou que o EDR foi melhor Vão pra cima e barulho Quem achou que o Alves foi melhor Vão pra cima e barulho Vocês mais EDR jurados em 3, 2, 1 EDR leva o primeiro e tudo que vai Volta! Ô tropa, vou dar um salve aqui pra quem não tá ligado Esse time é lá de BH Mas nós temos uma batalha por lá Que nós estamos movimentando da Kenai Tá ligado? É clandestina 031, tá ligado? Quem puder seguir lá, mano Meu mano, o Zen colou e ganhou, tá ligado? Trouxe pro DF da Kenai Junto pro DF Então quem puder seguir nós lá no Instagram Clandestina 031 BH O BH no final só pôs pela conexão Tá tendo vários post lá com nós marcados Então só não encontra quem não quer Levanta a mão geral Todo mundo, todo mundo Geral Tem uma vibe que nós puxa lá em BH Que nós tem que vir todo mundo Mais ou menos só BH tem 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 Eu não sou a melhor frase, mas eu vou mostrar aqui nessa condução Que quando tá faltando ideia, a gente tem que mostrar disposição Eu sei muito bem com a sua posição, eu sei que você botar aqui no coração E por isso eu represento cada base, quando eu pego nessa frase eu vou botando pra nação Mano, eu não quero ser herói, eu não quero ser playboy Eu quero edificar, tem uns mano que destrói Algo chega e constrói, isso nunca me corrói Sabe, lembra, mano, que a cultura dói É que eu sou pique, graça antiga, eu como sempre escorrega A cultura é de MC, de graquete, de bimboi Seu rap eu posso perceber, primeiro round Ele tomou um pau Extraiu seu talento de dentro do SE Eu já vi que agora vou ter vontade Eu já vi que cê quer rir com a verdade Isso daqui a uma década pra mim Três anos que eu não faço por vaidade Eu tô em prol da cidade E por isso que eu vou além Sentimento que eu tenho também Oi Alves, nós é melhor que ninguém Nós é melhor que ninguém E sua vida ensinou, eu aprendi Eu já tô há 12 anos pelas batalhas Eu já bati, eu já perdi Eu já tentei, passei vergonha Disse meu mano que era o melhor Hoje pra mim eu só quero ser mais E eu não disse de ser o maior Mas hoje sempre é potente Nem maior e nem melhor Eu sou apenas diferente Meu mano cê sabe que eu tô pronto pra esse confronto Minha cidade disse que eu sou o melhor Mas nessa frase eu ainda nem me encontro Só que tem algo aí que é raro O Brasil também disse anos atrás Que o melhor era o Bolsonaro Então toma cuidado com a tua cidade Com tua diversidade O que importa não é o que os outros vão dizer Cria tua própria comunidade Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É verdade que me elegeram, mesmo eu sendo alguém Só que uma coisa você aprende pra parar de ser refém Não quer dizer que quem tá na linha de frente não aprendeu ouvindo versos dos reis Mas eu ouvi também, lá da minha city Mano, eu ouvi o seu, eu ouvi do city Então se acredite, mas eu não vi só TF não Eu rino com o coração, do mesmo jeito que nós ouvia vocês Vocês ouviam o de oblição Oê, tchau, 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 tchau Eu fazia a drabora que a terceira rod faz barulho E vocês tá dando terceiro jurado em 3, 2, 1 Terceiro rod na casa Ô, tropa, ô, DJ, dá um pauzinho, DJ Só vai começar esse terceiro se todo mundo põe a mão lá em cima Tem que ser todo mundo É, a vizinha, o tio, o cachorro, todo mundo levanta a mão É, tá legal Levanta a mão, geral, 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 geral E aí, DJ, solta a brava Quem começa? Quem começa é meu mano com o Alves Quem começa é meu mano, é de réis Ei, ei, esse aqui é novo, hein Esse aqui é novo, hein Ei, ei Faz a bolsa Pode um 3, vai desingalo 3, vai desingalo 3, vai desinentar o 3 Deixa a mão pro Alves Inverno Não tem cara' tem cara' tem cara' tem cara' bem É o cara'e A parada é essa, por isso que no final essa é a opinião Logo a gente tem dois nacional, mas pra muita gente ele não tem nenhum não Então é uma questão de opinião Eu não vim pra dizer quem é o melhor Eu não vim pra dizer quem fala mais Eu não vim pra dizer quem tem mais suor A parada é verdade, por isso que algo aqui aconteceu É que desde as origens eu aprendo E assim que a gente construiu o museu Mas tudo é ponto de vista aqui nessa conquista Por isso que eu tô disposto A botar minha cara, honrar minha coroa E a mané é lágrima no rosto Todo mundo tá fazendo o seu próprio corre na rua O Douglas inspirou BH E qual você é referência na cidade que é sua Então é a mesma fita, nós não se limita Eu já disse, nós é concorrente Mas nós tá aqui no mesmo bar Isso é um marco histórico, olha a corrente Meu mano, cê sabe que agora eu acabo com a sua esperança Nós estamos unindo nossos braços Parece uma brincadeira de criança Essa brincadeira é de criança Até que você cresce com rap e você tem um relacionamento, aliança A parada é essa Pra mim você nunca vai ser concorrente Porque seu verso ele até tenta O problema é que não é exiciente Já tem dia que é noite, mano Eu senti foito no meu rim Eu já senti minha barriga vazia Eu já fiz isso sem nem ter um tim Eu já desisto a tá ser disposto Mano, pensando que era meu fim Tem minha fidelidade para o rap Mas será que o rap ele é pior a fim? Só que esse é o problema aqui, meu cumpadi A gente é um rap mesmo sabendo que não é por fidelidade Quantos mano que tão rimando E nunca vão ganhar um nacional Mas talento eles tem e já dominaram toda cena que é underground É underground, meu domino Sabe tipo, tua carrasta Nós falar sobre essa patente, zero Pra minha mãe isso já basta Ô meu mano, você Sabe que isso aqui eu componho Com nacional ou sem nacional Eu não quero no cemitério meu sonho Esse é que é o teu sonho Por isso eu acompanho cada verso que eu fiz Sabe meu mano que eu tô nessa vida Como um eterno aprendiz Essa é a parada, você que já vem dizer Que você tá lá no pica carrasca Só que aqui é diferente, se não aguenta a rima O alvo e sua cara arrasa Arrasa Arecivo poesia, agora você quer me agredir Mas antes você tava na fideologia Oi meu mano, espero que você entenda Perda a batalha, agora você se renda Nós somos eternos aprendizes Aprendi com você hoje, você aprendi com essa lenda Ô rapaziada, na humildade Essa batalha aqui foi só rima Só rima, cê é doido Os caras lá no soçom, bagulho e doido Faz barulho pra batalha Isso é Não é brincadeira, troca Quem começou com o meu manual diz que achou que o meu manual foi melhor Vamos pra cima, barulho Agora quem achou que o meu manual foi melhor Só pra EDR foi melhor pra Silvio e barulho Alves EDR Só mão pra Alves Só mão Ok, ok Só mão pra EDR Só mão pra EDR Vou te jurar, porque qualquer coisa eu conto já É, família Jurado 5, 3, 2, 1 Alves está na porta A Mãe Eu quero que o meu Chicken Acho que ele vai mudar Ami Ex aposte Meu Ex 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 Ex